Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Infelizmente, diferente das últimas vezes, a gente não vem aqui falar depois de uma vitória. O Atlético perdeu para o Santos num jogo que eu acho que fala muito sobre o poder de competitividade do Atlético, que mostrou ter um padrão de jogo, mostrou saber o que fazer com a bola, mostrou entender de posicionamento, mas muitos erros individuais partiram depois de um primeiro momento. Eu acho que vem faltando muita concentração nesse time, mas eu quero deixar um recado aqui no canal. Tirei a segunda de folga para pensar, para rever o jogo, para ler opiniões, para entender análises, para entender movimentos, padrões, e eu quero deixar o recado aqui com vocês, rapaziada. Eu sei que vocês têm todo o direito de reclamar, de tentar arranjar culpados para as derrotas, tentar arranjar as razões do Atlético perdeu, que vocês estão super no direito de vocês, mas super. E ontem, vendo troca de passes, vendo uma análise do Pedrinho, ele falou, o trabalho do jornalista não é a gente determinar se o técnico tem que ser demitido ou não, se o jogador tem que sair do time titular, ser dispensado, enfim, ou não. Nosso trabalho é analisar o que aconteceu, e eu faço as palavras dele às minhas. Vocês não vão ouvir aquilo três pontos para achar um culpado, tentar achar um jogador que precisa ser dispensado, esse cara precisa sair agora do Atlético. Não é isso. Eu acho que vocês têm todo o direito, e a caixa de comentários está aqui exatamente para isso, para vocês conseguirem desabafar, para vocês conseguirem expressar o lado torcedor de vocês, e eu quero dividir isso com vocês. Mas aqui a gente vai tentar entender o contexto, a gente vai entender o que aconteceu numa partida, porque não é fácil, numa partida de futebol acontece muita coisa. Vocês pensam só, quantos profissionais existem dentro de um clube de futebol? Fisiologista, vários analistas técnicos, analistas que analisam só o time adversário, analistas para cada setor do campo, auxiliar técnico, diretor de futebol, diretor de departamento médico. Existem tantos profissionais, não é só os jogadores que determinam se o jogo vai ser vitorioso ou não, psicólogo, sabe? Porque eu acho que é o que está faltando para o Atlético, muito poder de concentração. Depois que toma um gol, se desestabiliza de uma maneira que não consegue voltar a competir ao longo da partida. O Atlético fez um bom início de jogo, mas tomou um gol, acabou. Não conseguiu competir mais, não conseguiu oferecer nenhuma dificuldade para o Santos, e o Santos aproveitou disso. O Santos fez o gol, teve muita qualidade técnica, a gente sabia disso, apesar do momento que a gente falou no pré-jogo que o Santos era um bom time, e deu no que deu. Uma derrota, uma derrota com muitos erros individuais, o que mostra que determinados jogadores precisavam estar mais focados, e é algo que o Dorival já vem pedindo. Se vocês entrarem ali nos bastidores da final do Paranaense, no segundo jogo mesmo, quando o Atlético é campeão, o Dorival fala o seguinte, rapaziada, precisamos focar mais, precisamos se concentrar mais. Só que contra o Coritiba é uma história, contra o Santos é outra. A qualidade decide, e essa questão da concentração precisa ser muito trabalhada. Mas se eu não estou aqui para falar exclusivamente disso, eu estou aqui para fazer cinco perguntas para vocês, e dar minha opinião sobre essas cinco perguntas, mas eu quero que vocês respondam essas cinco perguntas também. Está aqui na bio as cinco perguntas, então é só copiar, botar lá nos comentários, sobre personagens bem específicos dessa partida, desse elenco do Atlético, personagens que vêm sendo muito criticados, outros personagens que vêm sendo pedidos, e para a gente também tentar pensar com a cabeça do Dorival. Que na nossa cabeça, algumas situações não fazem tanto sentido, mas a gente tem que entender que o Dorival entende mais do futebol que a gente, os profissionais que estão no Atlético entendem mais do futebol que a gente, então tento sempre pensar com a cabeça deles. Muita gente pedindo Eduardo Barros no lugar do Dorival, e gente, o Eduardo Barros está lá, o Eduardo Barros estava no banco ontem, então se fosse alguma solução mirabolante do Eduardo Barros, e ia acontecer porque ele ainda é profissional do Atlético, um profissional muito qualificado, um profissional que eu acho que vai ser elevado ao posto de treinador em breve, não sei se o Dorival vai ser demitido, acho que o Eduardo vai sim ser técnico do Clube Atlético Paranaense, mas então eu vou levantar essas questões, levantar essas bolas, como eu falei, está aqui na descrição, então quem quiser responder é só pegar as perguntas e responder nos comentários, eu quero muito ver as respostas de vocês, para entender também o que vocês pensam, eu estou aqui, mas eu não sou dono da verdade de nada, eu tento mostrar o meu ponto de vista, de maneira sempre comedida, para não me empolgar, até porque existe uma diferença do jornalista, apesar de torcedor do Atlético, jornalista, e o só torcedor, então eu tento levar sempre o melhor conteúdo para vocês, explicando uma partida de futebol, da maneira mais simples possível. Eu vou começar com as perguntas, eu vou pegar a ajuda aqui do meu celular, que eu não lembro de todas as perguntas de cabeça, mas aqui a gente consegue trocar essa ideia. Primeira pergunta, Vinícius Mingotti merece ser titular do Clube Atlético Paranaense, vencendo titular desde o jogo do Fortaleza, terceira partida seguida, participou de um jogo do Fortaleza, as últimas duas partidas, não foi tão bem, mas a resposta é não, o Vinícius Mingotti não merece, como não é titular do Clube Atlético Paranaense. O Guilherme Pissoli, que vem fazendo um bom ano, sei que muita gente carrega uma antipatia pelo Pissoli, mas é um jogador que vem dando uma resposta, e uma resposta muito positiva em gols. É o titular do Clube Atlético Paranaense, Vinícius Mingotti surgiu ali numa situação que o Atlético precisava de um homem mais forte, um homem para pressionar, um homem com uma condição de prender o zagueiro, o Atlético tenta sempre abrir o campo. O que é abrir o campo? Abrir uma defesa. Você bota os pontos quase grudados na linha, para criar situações, alargar os laterais, levar os laterais para ele, aí você cria os corredores centrais. Mas para esses corredores não serem preenchidos pela zagueiro, seu centroavante tem que prender os dois equipos. Acho que eu estou conseguindo ser claro. Então o Atlético precisa dessa peça, se não é o Vinícius Mingotti, é o Guilherme Pissoli, acho o Pissoli um grande jogador. Pedrinho também pode fazer essa função. Concorda? Eu concordo. Mas eles querem um cara mais físico, um cara que dispute uma bola com o Lucas Feriço, um cara que dispute uma bola com o Ampérez. O Pedrinho é muito habilidoso, o Pedrinho pode fazer esse comando de ataque, mas não atende às necessidades da estratégia traçada pelo técnico do Oribão Júnior, por Lucas Silvestre, por Eduardo Barros. Entende? Então a gente tem que entender. O perfil do centroavante, do Atlético, é esse, um cara mais forte, um cara mais físico, um cara que consegue disputar uma bola com o Zagueiro. O Pedrinho não tem esse perfil. O Mingotti, dentro das opções possíveis, é o único jogador que pode fazer essa função. A gente pode falar de Walter, que não está pronto fisicamente ainda. A gente pode falar de Bissoli, que está mais caro. Mas o que tem para esse começo de brasileiro é o Mingotti. Erro da montagem de elenco? Sim. A gente perdeu o Marco Ruber, ainda não conseguiu contratar um atacante que dispute, pelo menos em questão de nome, um atacante mais cascudo. Acho que precisa? Não acho que precisa, mas muita gente concorda com essa situação, que ainda falta um atacante. Então, beleza. contrata um atacante. Acho que poderia fazer uma diferença, mas o Mingotti é novo. O Mingotti não é horrível. O Mingotti é um cara forte demais. Um cara que pressiona muito bem fisicamente, está tendo sua primeira sequência no profissional. Então, a pergunta era o seguinte. O Mingotti tem que ser titular do Atlético? Não tem que ser titular do Atlético? Não merece ser titular do Atlético? E não é titular do Atlético? Então, antes de cobrar loucamente o garoto, a gente precisa entender essa situação. O cara que está cobrindo um galho e entregou uma situação ali muito interessante no jogo. Quantos jogadores entram e não conseguem dar nenhuma resposta? O Mingotti deu, num contexto específico, e foi muito útil. Nos outros dois jogos, nem tanto. Mas vamos esperar o momento para a gente criticar um garoto, porque a gente precisa ter responsabilidade. O Atlético depende desses garotos com um retorno técnico e um retorno financeiro. O Mingotti pode não ser o jogador vendido pela Europa, mas se for um jogador vendido para a Arábia, se ele conseguir entregar 10 gols no ano, contando ali com a disputa do Campeonato Paranense, vai ser útil. O Atlético precisa de uns 3 atacantes. Hoje tem 3, situação complicada ali do Walter, né? Mas então, pega e leve com o Vinícius Mingotti. Não sei se vai ser titular na próxima partida, se vai entrar com o Pedrinho, se vai entrar com o Carlos Eduardo, no comando de ataque. Mas o garoto teve 270 minutos, participou de um gol, né? Então, é 270 não que ele foi substituído. Então, acho que merece ter um pouquinho mais de paciência da torcida. É um garoto que está começando, mostrou potencial em algumas situações, vai mostrar mais potencial em outras situações, mas precisa ter calma. Vamos para a segunda pergunta? Vou pegar a segunda pergunta aqui. Como eu falei, estou usando do celular para conseguir lembrar. Lucas Halter é um bom jogador e merece ser valorizado? Lucas Halter ontem que falhou no primeiro e no terceiro gol. e foi muito criticado, tanto aqui no canal, enfim, vocês podem criticar quem vocês quiserem. Eu sempre vou bater nessa tecla, mas o meu ponto de vista é o Lucas Halter é muito bom. O Lucas Halter é um zagueiro diferente. O Lucas Halter é um zagueiro mega talentoso. O Lucas Halter é um zagueiro que vai render muita grana para o Atlético, como já rendeu tecnicamente em vários contextos muito difíceis. Reta final de Copa do Brasil do ano passado, jogou contra o Grêmio, final do Campeonato Paranaense. Então, é um zagueiro alto, é um zagueiro muito forte, é um zagueiro que é bom na disputa corporal, ganhou várias ontem, só que parecia que estava sem confiança. A gente já vinha falando no pré-jogo, vou botar até um trechinho aqui para vocês assistirem, para não falar que eu sou mentiroso. Santos pressiona muito a saída de bola assim como o Atlético e o Filipe Aguilar tem um passe melhor. Talvez seria mais prudente você botar o Filipe Aguilar para conseguir fazer essa saída de bola mais saudável. Não aconteceu. O Halter errou o passe e acabou saindo. O Santos desestabilizou toda a tática e todo o poder mental do Atlético no jogo. Então, foi uma situação que o Halter foi o culpado? O Halter foi o responsável pela situação. Mas você culpar um zagueiro jovem, um zagueiro talentoso e achar que ele não presta acho que não faz tanto sentido. Então, o Lucas Halter é bom, o Lucas Halter é talentoso, o Lucas Halter tem futuro, o Lucas Halter merece todos os nossos elogios. Uma partida péssima, uma partida péssima que merece sim ser criticado por isso. Não é porque o garoto é jovem que vai render milhões que não merece ser criticado. Merece sim ser criticado e vocês estão no direito. só que ele não é ruim, ele não é péssimo, ele não é uma ativista como eu li aqui nos comentários. Então, vamos ter mais paciência com o Lucas Halter, mas as críticas são realmente injustas, assim como as críticas a Vinicius Mibote. Mas em relação ao Mibote eu teria mais calma porque ele ainda está numa situação pré. É um jogador que ainda está uns degraus abaixo do Halter. Então, a tendência é o Felipe Aguilar assumir essa posição. Você tem o Pedro Henrique também entrando em forma. Afinal, o futebol ficou parado durante muito tempo a gente tem que lembrar dessa questão, né? Então, Zé Viro com muito potencial, vai ajudar muito ao longo do ano, um cara com poder mental muito interessante, mas ontem, depois da primeira falha, desmoronou e desmoronou toda a equipe junto com ele. Beleza? Vamos para a terceira pergunta. Qual vai ser esse terceiro ponto que a gente pode citar? Marquinhos Gabriel, é um jogador que tem que ser de tinta? Essa resposta é fácil, mas é difícil. Marquinhos Gabriel não vai entregar. Fato. É um jogador que fez bons jogos contra os clubes pequenos. A gente entendeu ali, cara, chegou o momento do Marquinhos explodir como interior, um jogador sendo um bom coadjuvante, não chegou esse momento. Fez ali um bom jogo contra o Goiás, mas contra o Santos realmente foi muito mal. É um cara que a gente tem que entender que cada jogador tem sua função específica no meio-campo do Atlético. O Elton é base, é um jogador que protege melhor a área, é responsável pela salida de bola, um jogador com mais obrigações defensivas. Numa escala, o Léo Cittadini é o segundo homem, um cara da pressão, um cara da entrada na área, um cara de explorar espaços, mas não é tão criativo, não sabe muito o que fazer com a bola na hora de controlar o jogo. O Marquinhos é esse cara do controle. O Marquinhos é o cara do parar, pensar, refletir, tocar, agir, tentar quebrar uma linha, tentar furar uma defesa. E ele vem sendo muito comedido. Ele tem bons movimentos no gol do Vitinho contra o Goiás, bons movimentos numa boa leitura de jogo, mas parece que falta intensidade. O jogo não vem passando tanto por ele como aconteceu no Campeonato Estadual. E parece que desliga do jogo. Então, é uma questão que até o departamento, a comissão técnica, o departamento médico, na questão psicológica, do Atlético, tem que pensar o que fazer para esse cara ficar ligado os 90 minutos. Porque parece que ele desliga, não cria, não é ousado o suficiente para quebrar uma linha, para forçar um passe, mas também não recompõe defensivamente. Então, o Atlético acaba ficando com menos um ali, com um jogador de qualidade, um jogador que ajuda muito o Atlético a ficar com a bola, que é uma das intenções desse time do Olival Júlia. E eu gosto dessa intenção de ficar com a bola, mas não vem dando certo. Então, por isso, o Marquinhos Gabriel merece sim ser reserva. Agora, quem vai entrar no lugar do Marquinhos Gabriel, quem tem esse perfil articulador? Fernando Canezinho e o Ravanelli, que chegou. Fernando Canezinho vem pior que o Marquinhos. O Fernando Canezinho consegue a proeza no momento que o Marquinhos não está bem, de pior que o Marquinhos. E o Ravanelli ainda precisa de um momento de preparação física, precisa voltar, teve uma lesão séria na Rússia, estava voltando lá até que veio para o Brasil. Então, é um momento de uma preparação física mais apurada. Muita gente vem elogiando o Alvarado nos treinamentos, vamos ver se ele consegue fazer esse papel. Pelo que eu estudei do jogador, não. Richard também não consegue fazer esse papel. Quem pode fazer esse papel são esses dois os nomes que eu falei, tanto Canezinho quanto o Ravanelli. Pedrinho pode fazer esse papel? Acho que sim, mas a mudança vai ter que acontecer. Da mesma maneira que o Marquinhos não recompõe e deixa o Atlético muito exposto, o Pedrinho tem menos aptidões defensivas porque é um jogador de frente, é quase um atacante. Então, você obrigar o Pedrinho voltar para recompor o meio campo vai prejudicar muito o jogo dele, vai deixar o garoto cansado e vai atrapalhar esse desempenho. Então, você teria que mudar o meio campo, fazer esse cidadinho e o Wellington jogar como volante. Isso vai ser bom? Vai tirar o cidadinho da pressão, que é um dos pontos fortes do Atlético? Não sei. E a gente já vai emendar na quarta pergunta, que eu lembro que tem a ver com o Pedrinho. Já falamos de Mingote, já falamos de Rauta, já falamos de Marquinhos Gabriel. O Pedrinho combina com o jogo do Atlético? O Pedrinho realmente tem que ser esse titular indiscutível? Vamos lá. No meio campo, a gente já vinha falando, você vai obrigar uma mudança de cenário completa, fazendo o Leo Cidadinho se afastar de perto da área, onde ele é muito bom, pressionando e sabendo estar no momento certo, na hora certa, aproveitando muito bem esses espaços. É um cara que lê o jogo de maneira quase perfeita. Então, você tira muito da capacidade do Cita e obriga o Pedrinho a ser esse playmaker, como chamam na Europa, esse gerador de jogo. Faz sentido? Não faz sentido? Pode fazer muito sentido. Mas vale a pena comprar o barulho de perder o Cita perto da área? Eu acho que não vai. Então, eu penso em um Pedrinho em uma outra posição. Qual seria essa posição para o Pedrinho ter mais minutos, ter mais chances? Enquanto ele entrou na ponta esquerda, não conseguiu gerar muito jogo porque ele fica muito longe do gol. O Pedrinho precisa jogar perto do gol, jogador muito habilidoso, jogador de uma boa finalização. Mas se ele estiver na ponta esquerda, ele vai ter que driblar o lateral, aí vai ter o zagueiro na cobertura e vai precisar driblar o zagueiro para fazer o gol. Se ele jogar mais centralizado, ele vai ter o gol na sua frente, então ele pode tentar uma entrada de bola, um drible, é a ousadia que falta no Marquinhos Gabriel e conseguir enfiar uma bola numa finalização de fora da área que ele fez com alguns gols assim no Campeonato Paranaense. Então, dentro das possibilidades do time titular do Atlético hoje, da maneira que o Atlético joga, eu vejo o Pedrinho fazendo uma função que é o comando de ataque. Mas aí você tem o Bisori que é titular. Aí você apostou mais minutos no Mingote porque acredita que precisa de um homem de mais força. mas em vez de você botar o Carlos Eduardo para ter essa mobilidade no seu tomo de ataque, bota o Pedrinho. Acho que essa é a solução para a gente usar o Pedrinho nesse esquema tático, nessa situação. Óbvio que a comissão técnica do Atlético pode mudar o jeito do Atlético jogar, botar dois atacantes, botar esse articulador. A gente tem cinco substituições agora para serem feitas e se o Pedrinho mostra o que merece esses minutos, se não ficar dando cornetada em rede social, né, garoto? Que porrada você fez? Então acho que hoje o Pedrinho combina um estilo de jogo do Atlético com a formação tática do Atlético? Não. A resposta é essa. O Pedrinho não tem mais minutos porque não tem onde colocar o Pedrinho. O Pedrinho ali como articulador compromete defensivamente o Pedrinho na ponta esquerda ficar longe do gol e é um dos seus pontos fortes, essa questão facilidade de chegar no gol e no comando de ataque ele não tem físico. Mas se aí você muda o contexto botando o jogador mais móvel e opta pelo Carlos Eduardo. Aí eu acho grande erro. Eu sou um dos caras que defende o trabalho do Olival Jura mas tem situações que a gente precisa entender que, pô, tudo tem um limite. O Carlos Eduardo entrega muito menos que o Pedrinho. Isso é um fato. Então acho que a grande crítica em relação ao Pedrinho é essa. Vai mudar o estilo de jogo do time? Aposta no garoto em vez de botar um cara que não vem rendendo e não vem rendendo nem um pouco que é o Carlos Eduardo. E pra terminar assim eu vou precisar muito da ajuda de vocês porque eu não sei responder de verdade. Eu vou tentar aqui um pensamento mas eu não sei. Kelvin. Ele merece ser o reserva do Jonathan? É que eu acho que não tem muita disputa. Pelos momentos da carreira o Kelvin por ascensão e o Jonathan por queda. O Jonathan veio de duas boas partidas diferente do que aconteceu na final do Campeonato Paranense onde ele realmente foi mal. Quase entregou um gol para o Curitiba mas o Jonathan fez uma boa partida contra o Fortaleza dando até assistência fez uma boa partida contra o Goiás porque não foi exigido. No contexto onde o Jonathan é exigido ele acaba entregando muito pouco o combate ao ponto esquerdo e a gente já sabia disso. Foi outro trecho que eu botei no pré-jogo. Então são situações que são muito claras pra gente que é torcedor eu fico pensando na cabeça do técnico do Anibal Júnior. O Jonathan é um cara que te permite ficar mais com a bola Jonathan é um cara com bom passe Jonathan é um cara com bom posicionamento Jonathan foi um cara que teve uma carreira brilhante mas hoje não sei o que prende o Kelvin de ser titular óbvio que tem as questões de comportamento que prejudicam e prejudicam mais do que a gente imagina esse garoto que tem tanto futebol então pode existir uma cobrança pra ele botar o pezinho no chão e começar a agir como profissional que vai ajudar muito a carreira dele vai ajudar muito o Atlético sabe mas por questões técnicas não dá pra entender um contexto que esse menino tão talentoso é reserva de um cara que vive um momento de queda na carreira infelizmente o Jonathan já entrou muito pro Atlético mas hoje não entrega tanto assim tô com o quarto fechado que tá com o barulho lá fora então tô suando aqui mas rapaziada essas foram cinco perguntas e cinco pontos cinco temas chave do jogo contra o Santos e das últimas partidas também são personagens que ou vem sendo muito criticados ou vem sendo muito pedidos eu tentei passar uma imagem levando em consideração o que eu acredito levando em consideração o que eu acho que a comissão acredita então não adianta a gente pensar só com a nossa cabeça ignorando o que vem sendo feito o que vem sendo treinado o que vem sendo trabalhado então vamos fazer esse exercício que eu acho que a gente vai começar a entender melhor contextos do que vem acontecendo o Atlético é um time que se posiciona muito bem no jogo o Atlético é um time que sabe o que fazer com a bola o Atlético tem duas questões muito sérias é um time ainda pouco agressivo apesar de ter jogos que finaliza bastante o Atlético é um time que se desliga muito fácil do jogo tomou um gol se desliga o Calizinho se machucou se desliga então o Dorival já vem cobrando mais essa atenção e esse elenco precisa ter mais esse porra vamos lá vamos lá sabe os jogadores precisam se cobrar mais vir na saída de campo os jogadores bem insatisfeitos então isso mostra que esse grupo é um grupo que gosta e gosta muito de vencer então vejo uma situação de um Atlético indo para um caminho certo mas com situações que ainda precisam ser corrigidas e passa muito pelo comportamento do time mais do que questão técnica questão tática a gente sempre fala aqui que o elenco do Atlético é muito homogêneo o elenco do Atlético tem um banco às vezes melhor que o time titular então uma mudança ou outra talvez não faria tanta diferença mas se mudar o comportamento se mudar a confiança vai fazer muito não é um Atlético ficar mais com a bola ou ficar menos com a bola que interfere nos resultados do time não foi isso que interferiu os resultados do Fernando Diniz em relação ao Thiago do Bruno Guimarães mesmo falou foi confiança então o futebol é muito dentro de campo mas não é só dentro de campo tá aqui nos jogadores tá aqui nos jogadores a gente sempre destaca como Atlético é um time com poder mental forte em competições matar matas mas vem se desligando muito fácil o que que houve o que que houve o que que mudou sabe então acredito que é um time que precisa voltar a entrar 120 130 por hora e se mantém sem porque o Atlético vem entrando muito bem e cai então é entrar 150 e se mantém 110 sabe são situações assim que não podem decair tanto ao longo de uma partida mas enfim esse é o meu ponto vocês tendo o ponto de vocês eu super respeito cada comentário que tá aqui e agradeço vocês perderem um pouquinho do tempo de vocês comentando mas eu espero que vocês me entendam também não precisa concordar não precisa discordar a gente tá aqui pra debater trocar ideia tentar entender o jogo tentar ler a melhor maneira como Atlético jogue eu acho que essa maneira é uma maneira bem legal assim a gente vê Miguel Miguel Angel Ramirez a gente vê o Domenech Torran que foram dois técnicos com o Atlético tentou e a torcida super ficou empolgada joga da mesma maneira que o Donival joga então eu acho que a maneira escalação tática enfim que vai atrapalhar essa trajetória do Donival no Atlético não mas ele sabe lidar com o grupo aqui na cabecinha e fazer umas escolhas ali alinhar umas expectativas Jonathan bota o Kiel Ricardo Eduardo bota o Pedrinho que eu acho que tem muito a ganhar também beleza rapaziada espero comentários de vocês eu realmente quero muito ler os comentários de vocês aqui nesse vídeo nessas perguntas e as perguntas vão estar aqui na guia porque eu confio muito na opinião de vocês e eu gosto muito de ler a opinião de vocês ninguém quer dolo da verdade beleza? tamo junto é nóis tchau 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 tchau